Boa noite pessoal, aqui eu vou estar mostrando como resfriar o seu Playstation 3, o meu não é o Fat, é o Slim, é o último que saiu, o último não, tem um menor que esse, certo? Primeiramente você vai tirar o CD do seu aparelho, o meu CD eu tirei, vou fazer um tutorial rapidinho aqui, o meu eu tirei do aparelho, você vem aqui atrás, vai tirar todos os cabos, você vai pegar o cabo aqui da força, vai segurar os dois botão, o de tirar o CD e o de ligar, você segura os dois apertado e vem e coloca o cabo, vou colocar aqui, calma aí, pronto, coloquei o cabo, você continua pressionado, Ó, deu, ó o barulho que tá fazendo, fora a sujeira que sai de drento, né, o pó, certo? Ele vai ficar piscando a luzinha verde, ó, ele vai parar automaticamente, pronto, parou, ele vai desligar também, pronto, Fazendo isso, você vai ter resfriado seu videogame e ter tirado qualquer sujeira do cooler ou algo que atrapalhava o funcionamento dele, apesar de ter resfriado um pouco. E pra quem não conhece, é melhor deixar o aparelho sempre assim, ó, sempre assim, Porque caso você virar ele pra cima, o calor de todo vai ficar em cima do leitor, então ele vai dar problema rapidinho. Sempre deixe seu videogame deitado, esse foi um tutorial meu, se inscrevam aí no canal, muito obrigado.